Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas Canto e Fibra, beleza? Pessoal, como eu tinha falado pra vocês aí, eu vou ensinar pra vocês hoje Fazer o puleiro de competição, tá? É um puleiro pra preparação de competição Um puleiro muito bom Ele é usado aí já no Brasil aí por grandes criadores já Campeões já brasileiro, campeão de vários estados aí do Brasil Já usam, tá? E eu, como é difícil você encontrar Eu decidi fazer um aqui em casa e mostrar pra vocês Então peço que você que gosta do canal Deixa o like, se inscreve, beleza? Compartilha com geral isso aí porque vai viralizar o puleiro de soro É muito top Mas eu vou ensinar pra vocês como fazer ele pra ficar chique aí na gaiola, beleza? Vai ficar super luxo, tamo junto Mundo dos Trincas Canto e Fibra, acompanha o vídeo aí Então rapaziada, como vocês podem ver Vocês vão precisar Puleiro, né? Pode ser desses aqui que vende nas lojas aí, né? Ou pode ser também um puleiro de pedaço de madeira mesmo De um galho de árvore Eu tô usando isso aqui Esse... Essa presilha aqui, né? Esse... Presilhinha aqui eu comprei o par, ó Comprei o par Tá? Paguei 4 reais É... Preguinho Já deixei cortado aqui pra vocês verem mais ou menos, né? Aqui já tá Meio caminhandado aqui por O vídeo não ficar muito longo Qual que é o esquema aqui? O puleiro Ele vai ter Essa... Essa flexibilidade Depois eu vou botar na gaiola ali pra vocês verem Né? Então É muito simples Cortei Um pedacinho Do puleiro Como se fosse aqui Cortei aqui Né? Preguei Na presilha Já vem com um buraquinho aqui Preguei Tá fixo Beleza Vim com um pedacinho De borracha Né? De soro Ó Mais ou menos desse tamanho Cortar outro aqui Esse aqui já Já deu aqui Esse aqui eu tirei aqui pra vocês Ó Corta aqui Né? Tesourinho aqui do meu filho É uma benção Cortou esse pedacinho Pra você colocar aqui É difícil Direto assim Abrindo assim É muito difícil Sozinho Né? Então o que você faz? Você vira Ela O máximo que você conseguir aqui Você vira Aí você vem Bota na pontinha E Geralmente Às vezes rasga Já fiz outros testes Aqui pra mostrar pra vocês Então às vezes rasga Então tem que ser Você vem Coloca E puxa Essa parte pra baixo Né? Ó É difícil É difícil mesmo Eu tenho que comprar aqui Há algum tempo Já Ó Beleza Botou aqui Ele vai ficar preso Por pressão Aqui Vai ficar preso Por pressão Tá? Vai grudar aqui No No pedacinho de pau Vai ficar preso Por pressão Essa outra parte Aqui já tá feita Tá vendo? Ó Tá feita Eu tinha deixado pronto aqui Pro vídeo não se alongar Tá? Essa outra parte aqui Vai fazer uma coisa Você vai pegar Vai virar Olha aqui rapaziada Então Daqui a segunda parte Aqui Você vem Mede aqui Pra ver As exposições aqui Tem que ficar no mesmo sentido Esses dois Esses dois Essas duas presilhas Né? Então mais ou menos aqui Ó Mais ou menos aqui Não dá errado Quando você for colocar na gaiola Passou aqui E vem Trazendo ele com cuidado Pra não rasgar Porque a borracha pode rasgar Passou Show de bola Sem perguntar aí Ah pessoal Será que solta? Não solta Ele fica preso Com pressão aqui Ó Eu vou mostrar na gaiola Passar em pulando Pra vocês aí Tá? Então isso Isso aqui Vou mostrar aqui na gaiola Pra vocês verem Vê vocês vão entender Certinho Tá? Como que é o funcionamento Dele na gaiola Mas é muito simples Quatro reais Quatro reais No pai de presilha Um metro de soro Aqui eu comprei Pra você comprar meio metro Comprei pra deixar guardado Fazer mais Tá? Acho que foi dois reais Esses pauzinhos aqui É baratinho Um real Dois Entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês Na gaiola aí Como funciona Rapaziada Aqui é a gaiola do Joker Né? Fica bonitinho A presilha Né? Coloquei aqui mais ou menos Só pra gravar rapidinho Pra vocês Quando o passarinho Pular aqui Ó Faz esse movimento Ó Faz um amortecedor Como se fosse um galho De uma árvore Né? Não força as articulações Não machuca o pé do passarinho Tá? Ó Faz isso aqui Eu vou mostrar pra vocês voando Ó Vou botar aqui a câmera E vou revoar Pra vocês verem Próximo Próximo